É muito importante a gente pensar sobre a depressão, porque a Organização Mundial da Saúde já prevê que no ano 2020, a depressão, infelizmente, deverá ser a segunda doença do mundo. E estudos prospectivos mostram que ela deverá ser, em 2030, espero que o mundo não chegue até lá, vai ser a primeira do mundo. Agora, o que é depressão? Nós temos que entender que depressão não é ansiedade. Existem os transtornos de ansiedade, como doença do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, fobias. Então, ansiedade é uma inquietude, uma falta de paz, uma pessoa senta aqui e não está bem, vai ali e não está bem, tem um aperto no peito, isso é ansiedade. Depressão, do ponto de vista médico, tem que ver com dois fatores principais. A perda do interesse e do prazer nas coisas que antes a pessoa tinha prazer, incluindo o sexo, e uma tristeza, um humor deprimido. A pessoa está predominantemente, ao longo do dia, com a tristeza. Junto desses dois principais sintomas básicos, então, vem outros. A perda da energia, uma fadiga, a pessoa tem muitas dificuldades pra levantar de manhã. Ela fala isso, ah, é difícil sair da cama, não consigo ter força, né? Com isso, ela vai ter uma baixa do rendimento, ou escolar, ou no seu trabalho. Ela pode ter ganho de peso, ou perda de peso. Ela pode ter a insônia, ou pode ter um sono excessivo. Vai ter também pensamentos de culpa, pensamentos predominantemente pessimistas. Existe até a chamada triade de Beck, que significa o seguinte, a pessoa deprimida, ela tem um pessimismo, uma desesperança em relação à vida, em relação ao mundo, não tem sentido esse mundo, em relação ao futuro. E a pessoa deprimida pode também começar a ter pensamentos de morte. Isso vai depender do nível da depressão, porque a depressão tem três níveis. Tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. Na depressão grave, ela subdivide-se em dois tipos. Depressão grave com sintomas psicóticos e depressão grave sem sintomas psicóticos. O que é isso? A pessoa pode ter uma depressão grave e ela sair da realidade. Ela vai ter delírio, vai ter ideia de perseguição, vai ter, enfim, alucinação. Isso ela já entrou num campo da psicose, que é o nome científico para loucura. Mas, basicamente, a pessoa, então, que tem uma depressão de moderada para grave ou grave e que não está no mundo psicótico, ela pode começar a desenvolver, como eu dizia, pensamentos de morte e de ação suicida. Então, temos que olhar para isso e eu vou falar sobre isso em outro momento. Então, a depressão é isso, é um transtorno do humor em que predomina a tristeza o tempo todo e a perda de prazer nas coisas que antes davam prazer. E esses sintomas, eles têm que estar pelo menos duas semanas direto nesta pessoa para a gente diagnosticar como sendo um quadro depressivo. Além disso, da perda de prazer, além da tristeza constante, além do fato da pessoa ter uma fadiga, uma sensação de dificuldade para poder fazer as coisas na vida, uma falta de energia, perda de peso ou ganho, a insônia, ela, então, vai ter também, pode ter ideia suicida e ela pode ter sentimentos de desvalor, eu não sirvo para nada. Ela começa a dizer assim, ah, eu sou um peso para as pessoas, eu é melhor eu começar a pensar em sair da vida. Então, isso é depressão. A gente tem que entender e escutar esses sintomas da pessoa e identificar e encaminhar essa pessoa para um atendimento profissional, para que ela seja ajudada para não agravar e para não entrar no risco de suicídio e, portanto, receber o tratamento adequado. E aí E aí E aí E aí E aí